Olá, eu estou aqui também com o Fábio Azevedo, que vai falar também do painel contratos em tempo de Covid. Fábio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O que você pode adiantar para a gente do seu painel? Meu painel talvez seja o grande desafio do direito hoje, porque as relações contratuais foram surpreendentemente impactadas por essa pandemia e o desequilíbrio econômico financeiro nas mais variadas relações impôs ao judiciário um desafio que era inovador. A doutrina que escreveu sobre esse tema se baseava na Europa, que passou por guerras mundiais. Então, para o brasileiro, para o torno brasileiro, sempre foi um tema extremamente teórico. A gente está tendo oportunidade de viver a história do direito, a construção dogmática brasileira do direito. Então, na opinião, o painel mais importante. Eu sou suspeito. Obrigada, viu? Bom evento.